Vamos ver o X-Hassin, faz tempo que eu não vejo o X-Hassin, deve ter um X-Hassin legal para a gente ver aqui, vamos ver os X-Hassin, observação diária há 3 dias atrás, vamos ver aqui, ele não lê, mas o Vinicius lê. Pessoal, beleza? Para você que quer enviar o seu vídeo aqui para o X-Race, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde está escrito, envia o seu vídeo. Um bom vídeo para você e um abraço! Vamos ver se está bom esse X-Hassin. Está preu, velho. Sabe o que eu aprendi, galera? Que pode ficar tranquilo, que está vendo essas montanhas, só cai uma pedra, só desaba se começar a chover, então se chover você está ferrado, agora aqui não cai. E foi isso que eu aprendi. Vai descendo a ladeira. Vai descendo o morro da vossa... O louco, vai morrer! Meu Deus do céu! Ah, mas espera aí que... Ah, espera lá, espera lá, espera lá, voltou. Desculpa, mas voltou. Por que ele... Por que que ele foi reto, pô? Ah, era... Mentira! É, pô, ele nem tentou virar, bicho! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Oi! Mentira! Eu vou vir aí, ó! Tá, porra! Vai dar ruim isso aí, hein! Vai dar ruim isso aí! Vai dar ruim! Como é que pode um negócio desse? Como é que sobe nesse bagulho? Eu quero ver quando eu não tiver como... Escorar! Olha o tamanho! Que da hora! Regular aquele vídeo ali, regular, né? Uia! Aí, ó! Vai andando! Cidade do Leste! Eu já fui pra... Aqui é... É... Deixa eu ler aqui o que ele tá escrito, né? Essa motoca trafega pelas ruas de Cidade do Leste! Del Este! Ah, não é! É Del Este! Não é Cidade do Leste! Paraguai! Aborde sua Taiga CR5 Pro! Eu acho que é Cidade do Oeste! Não é a fronteira com Foz! A Taiga é uma marca de motos importadas! Relativa nova! Relativamente nova! Com venda exclusiva no Paraguai! Tá! É uma moto nova! Marca Paraguaia! Aí ele tá andando! Vai tentar passar! Vai recolher o retrovisor ali na... Na marotagem! Recolheu! Tá contornando tudo! É uma bagunça! Vale tudo! Tá vendo? Olha lá! Vai co... Olha lá! A moto ali do Paraguai! Caraca! Essa aqui é nova! Pera! Essa aqui é nova! A visão nossa! No... 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 No volante! Essa aqui é nova! Né? Ele tá... Essa aqui é nova! Essa aqui é nova! Visão nossa! Essa é nova! O cara gostou, eu acho! Sei não! A gente vai saber agora! E aí? E aí? E aí? Gostou? E aí? Tô gravando! Tô gravando! Tá gravando, pai! Tô gravando, pai! Tamo junto, pai! É nóis! Toca aqui, vai! Tô fora, pai! Onde? O que que é? O caralho, cara? Que foda? Será que os cachorro megrão pra eu ir não? O que é isso? O cara tá se cagando. Ai, ai, ai. Poxa, o cachorro desgraçado. Caraca, o cachorro tá quase 50 por hora correndo. Quase que acompanha ainda. Olha o trânsito. O que vai acontecer? Quase, tiozinho. Quase. Tava dando a ré ali na marotada. Outra aqui do lado. Caramba, bicho. Rapaz, hoje foi o dia, viu? O cara não olha a bunda ali. Claudio, Claudio. Mas é muito burro esse cara aí que tá filmando com todo respeito. Acosta aqui. Zoou alguma coisa aí, pai? Nossa. Cara, eu tava voltando de patinete um dia lá no Major. Entrou numa rua de paralelipípedo que tremeu assim tanto. Você tinha que ir segurando assim o... Era a rua de paralelipípedo. Você faz... É, meu amigo. Dá uma tremedeira, pô. Tinha que segurar. O Fly quase caiu. O Fly quase foi de base. Mas eu ainda acho que eu daria pra um bom competidor de patinete elétrico. Que viagem é essa, mano? O que tá acontecendo, gente? Eita, cara. Eu vou mandar isso aqui sabe pra onde, né? Alô, X-Racing. Não, ele caiu com o carro do... De uma altura ali agora, velho. Que porra é essa? As Maria Fifi tudo aqui, ó. Até ela. É o maior barato, né? Acontece qualquer coisa, hein? Já vai pra janela. Vamos ver o que aconteceu nesse aí. Alguma treta aí na frente, mano. Ih, mané, o cachorro. Vamos tentar salvar o cachorrinho. Tentar salvar alguém. Vai, pega ele. Pega, 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 pega ele. Tontão. Calma, amigão. Calma, calma. Cara, tem cachorro... Tem cachorro que não gosta de ser carregado. Ele fica a par, sabia? Tem, às vezes, ele só... Caraca, mano. Tem que ali, ó. Pegar ali, na manha. É perdido, queridão. Ó o pessoal da Via aí. Caraca, o doguinho, mano. Ele tá fraquinho, ele tá cansado. Tá fraquinho, tá cansado. Vai lá, cara. Valeu. Caraca, o cachorro. Aí tirou, tirou. Tem problema de botar lá no vídeo, não, né? Não, valeu. Tem problema de aparecer lá no canal, não, né? Não, não. A não ser que se eles fossem uns procurados da polícia. Ó lá, o cachorro. Eu não... Hum, que... Que isso? Era uma cobra ali? Caralho, tu viu? Galera, aqui não pode voltar mais, ó. Não pode virar mais aqui. Já que não pode, eu não posso virar, né? Ó. Eles colocarem esses cones aqui, ó. Eu acho que provavelmente vai ficar muito tempo esses cones. Porque... Não tem placa ainda, né? Daí eles deixam os cones. Eita, olha o cachorro. Olha o macaquinho, mano. Peraí, peraí. Eu acho que fugiu, né? Não, acho que é do zoológico. Tem que pegar ele. Tem que cercar ele. O cara perguntou, é seu. Quem tem um macaco de estimação, pô? Será que ele vai morder? Eita. Vai, né? Vai morder. Pega pelo rabo. Ai, tá, pô. Ele vai morder. Tem que pegar o moletom. Ai, foi pro mato, já era. Pega. Pegou. Pegou. Aham. Acho que tem que levar no zoológico, né? Opa. Olha, eu acho que ele fugiu. Quer levar no moletom? Obrigado, quer? Nada. Obrigado, mano. Onde é que tu encontrou ele? Ali fora. Os cachorros quase pegaram ele. Eu acho que abandonaram ele ali, tá? Será? Provavelmente. Eu acho que era do... Achei que era do zoológico. Meu Deus, eu escutei o choro e já sabia que era um macaco. É, é. Não tem mais nenhum ali, né? Ó, mano, obrigado mesmo, tá? Eu vou levar ele lá. É, mas o moletom é meu. Eu já trago ele. Eu preciso do moletom. Onde é que tu achou ele, Feio? Aqui, pô. Aqui? Tava aqui e os cachorros iam em cima dele. Meu, cara. Aí eu peguei e tirei o moletom. Eu fui e os caras ajudaram ali até. Ele não é do zoológico, tá? Não é? Não, não é. A gente não tem filhote e macaco prego. Porque a gente só tem macho, entendeu? É que ele tava perdido. É, os caras... O moletom tá com sangue. Ah, tá. É, então eu acho que os cachorros pegaram ele. Aham. Porque quando eu passei eu vi, né? Cara, que sorte na raio. Foi sorte. Pode postar tua imagem lá no YouTube? Claro, pô. É de boa? Fechou. Ela falou que provavelmente o macaquinho não vai ficar ali. Assim como a menina tinha dito, né? Ela falou que eu poderia acompanhar e tudo mais. Só que eles falaram que é um animal silvestre. E o cara falou que tem 90% de chance dele ser de uma casa. Ou seja, provavelmente abandonaram ele ali. E, infelizmente, os cachorros iam pegar ele, né? A sorte que eu apareci na hora ali e salvei a vida dele. Todo depoimento ali nos cachorros e eu comer o... Coitado lá. Será que não ia virar amigo? Aí ia virar um filme da Disney? Podia ter virado os... O cachorro e os... E o macaco. Ah, o cachorro não ia comer o macaco, pô. Eles iam virar amigo, pô. Ai, cara. Uia! Aí bateu ali, hein? Ó lá, ó lá. Tem que ter atenção no trânsito, né? Ali, freou. Outro não freou. Deu atrás. Caraca, ainda quase soou pra cima de mim. Pô, chegando até um negócio agora aqui no corpo. Aquela sensação que você tá caindo da cama e acorda. Porra! Tá caindo na minha frente aqui no corredor. E olha lá. O cara afundou o retrovisor da mulher. Olha lá. Caraca, mano. Corta de lá, corta daqui. O trânsito é um negócio de louco, mano. Ele tá aqui. Humilde. Caraca, o cara foi e bateu aqui no retrovisor da moça aqui. Pegou, né? Na verdade, ele bateu com a mão, mano. Virou o retrovisor da moça com a mão. Esse cara ali, ó. Doideira, mano. Aí eu ajeitei o retrovisor dela. Caraca, segura aí, segura aí. Tá aí. Ô, mudou. Mudou, hein. Mudou. Agora o salve na... Ô, ô, mudou. Cadê o salve aqui nos vídeos? Desumilde, 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 desumilde. Aí. É brincadeira um bagulho desse, né? Pesta vazia, de madruga. O cara não consegue fazer uma proeza dessa. Vê ser mole, cara. Vê ser mole. Abandonou essa pérola aí e foi embora. Filho, eu não quis nem saber, não. Abandonou essa pérola aí e foi embora, cara. Cara, eu não sei como faz isso porque eu nem sei dirigir. Mas eu pretendo ainda esse ano tirar minha carteira. Tudo bem aí, mano? Tem comida aí? Não tem, velho. Agora tem um rango trocado aí pra ajudar? Não tem, mano. Olha lá, mano. Situação triste ali. O cara morando no lixo, mano. É o Chaves da vida real, né? O Chaves da vida real aí. Assim da vida real, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.